Agora o Havaí tem seu próprio app. Colocamos todas as funcionalidades da secretaria dentro do seu smartphone. O aplicativo do Leão, que vai deixar você mais próximo do Havaí. Agora você pode acessar e se associar, atualizar seus dados, alterar sua forma de pagamento e em breve cheio de novidades em um clique. Aplicativo Sempre Havaí, que a secretaria virtual na sua mão. Baixe gratuitamente o app em qualquer dispositivo móvel. É o Havaí sempre à frente, fazendo mais pelo torcedor. Havaí, paixão pra toda a vida.